Alô paraíso do Sul e o Ti, chegou a hora, Chico vive em nossos corações Chegou no céu o Chico Anísio, a notícia espalhou geral O que foi? Foi um corre-corre, um riboliço, parecia carnaval Chegou no céu o Chico Anísio, a notícia espalhou geral O que foi? Foi um corre-corre, um riboliço, parecia carnaval Oi, carnaval, é carnaval, o Tuiuti te contagia, hoje o mestre da alegria Veio nos presentear, nasceu, nasceu no rádio, na televisão É um personagem que encanta os brasileiros, no teatro é pioneiro No cinema também brilha o Chico ator Chico, hoje o palco é a sapucaí, pinta suas cores para esse seu povão Escreva um lance com final feliz e aproveita pra compor uma canção no Tuiuti Chico, hoje o palco é a sapucaí, pinta suas cores para esse seu povão Escreva um romance com final feliz e aproveita pra compor uma canção É show de bola ou falhada na bateria, tem o bozói, o pai e o que é da Bahia Em Ipanema, encontrei com o Salomé, eu vi o Haroldo, rodeado de mulher Justo, veríssimo, a zambu já inventou carneiro Tá tirando onda na cidade do Rio de Janeiro Chegou Tavares, caiu no samba com popó Quem viu gostou, curtiu e abrondiu O mestre do riso com carinho, as caras do Brasil Chegou no céu o Chico Anísio A notícia espalhou geral O que que foi? Foi um corre-corre, um riboliço Parecia carnaval Chegou no céu o Chico Anísio A notícia espalhou geral O que que foi? Foi um corre-corre, um riboliço Parecia carnaval Oi, é carnaval, é carnaval E o tu e o ti te contagia Hoje o mestre da alegria Veio nos presentear Nasceu, nasceu No lugar de na televisão Personagem que encanta os brasileiros No teatro é pioneiro No cinema também brilha o Chico ator Chico, hoje o palco é essa por cair Pinta suas cores para esse seu covão Encreva um comanço e um final feliz E aproveita pra compor uma canção no Tuiuti Chico, hoje o palco é essa por cair Pinta suas cores para esse seu covão Encreva um comanço e um final feliz E aproveita pra compor uma canção É show de bola ou falhada na bateria Tem o bozó e o pai e o que é da Bahia Em Ipanema encontrei com o Salomé Eu vi o Arondo rodeado de mulher Justo ver isso, mas a buja e dentro do caneiro Tá tirando onda na cidade do Rio de Janeiro Chegou Tavares, caiu o samba com o popó Quem viu gostou, curtiu e abrondiu O mestre do Guizu com carinho As caras do Brasil Chegou no céu o Chico Anísio A notícia espalhou geral O que que foi? Foi um corre-corre, um reboliço Parecia carnaval Chegou no céu o Chico Anísio A notícia espalhou geral O que que foi? Foi um corre-corre, um reboliço Parecia carnaval Chegou no céu o Chico Anísio A notícia espalhou geral O que que foi? Foi um corre-corre, um reboliço Parecia carnaval A notícia espalhou geral